O jogo do ABC começou mal a partida, tomou dois gols muito cedo, isso acabou dificultando para a recuperação durante o jogo, essa é a leitura que o senhor também teve, boa noite. Bom, boa noite Rodrigo, nós jogamos com o adversário de qualidade, não jogamos bem o primeiro tempo, não conseguimos pressionar o adversário, deixamos o adversário muito longe da gente, não encurtamos o nosso campo, então sofremos bastante, principalmente nos primeiros 25, 30 minutos. Começamos a equilibrar lá com 35 do primeiro tempo, então o primeiro tempo acaba 2 a 0, um resultado justo para o Mirassol, principalmente pelo que eles produziram, e aí a gente fez algumas mudanças no intervalo e aí o segundo tempo é praticamente todo nosso. A gente teve 18 finalizações, eles tiveram 11, nós tivemos 8 finalizações dentro do gol, eles tiveram 5, nós tivemos 9 escanteios, eles tiveram 0, então é sinal que o primeiro tempo foi do Mirassol, o Mirassol tem uma equipe de qualidade, se aproveitou de nós estar muito longe, entramos muito apático na partida, e no segundo tempo tivemos que correr atrás, e no segundo tempo sim, colocamos o adversário em situação muito difícil, principalmente a partir dos 30 minutos do segundo tempo, pressionamos o adversário, poderíamos ter feito, e se tivesse justiça no futebol, que muitas vezes ou quase nunca tem, a gente poderia ter empatado o jogo, e não seria injustiça a gente empatar, até porque a gente mereceu. O adversário finalizou duas vezes no segundo tempo, nós finalizamos inúmeras chances, tivemos uma chance claríssima para empatar o jogo com o Alisson, o Muralha faz uma grande defesa, depois tivemos chute fora da área, o Matheus entrou bem, o Danielzinho entrou bem, o Alemão entrou bem, deu mais força ofensiva, fizemos o gol através do Tony, o Tony também teve uma chance depois no finalzinho do jogo para empatar, tivemos um lance duvidoso, pênalti, está difícil para dar um pênalti para nós também, difícil, lá em Chapecó ficaram 5 minutos procurando o pênalti, 5, 6 minutos até encontrar um pênalti, do mesmo tipo do lance, o braço está aberto, está assim, o zagueiro do Mirassol está assim, a bola bate no braço, como foi lá o Abraão no jogo de lá, então a gente espera que a arbitragem possa ter dois pesos e a mesma medida, essa é a verdade, não pode dar um pênalti lá em Chapecó, que é o mesmo, praticamente o mesmo aqui, e aqui acaba não dando o pênalti, mas eu gostei, principalmente do segundo tempo, acho que a nossa equipe correu, lutou, foi organizada, pressionamos o adversário, o André acabou saindo porque está cansado, já estava com câimbra, e aí é normal, o garoto não é de ferro, do modo geral, gostei da entrada do Reis, o Ramon não teve numa noite muito inspirada, mas é um dos melhores jogadores da nossa equipe, principalmente desde que eu cheguei aqui, o Ramon tem nos ajudado muito, hoje não teve bem, faz parte, o Ramon é um jogador que vem jogando 90 minutos já, 4, 5 jogos seguidos, e também não é de ferro, também pode estar numa noite ruim, hoje não estava numa noite legal, errou alguns passos que não é o normal, não conseguiu ser, então a gente paga caro, principalmente pela maneira que nós entramos, os primeiros 30 minutos nós entramos muito mal no jogo, apático, longe do adversário, deixando o adversário jogar, e o adversário tem muita qualidade, você vê os jogadores que eles têm, são jogadores de qualidade, a maioria deles já jogaram a Série A do Campeonato Brasileiro, são jogadores que estão há muito tempo juntos, Gabriel, Zé Roberto, o próprio Negueba que jogou aqui, jogador diferenciado, Danielzinho, Neto Moura, os dois laterais que apoiam bem, tanto o Lucas como o próprio Biro, um goleiro de seleção brasileira, que eles têm, que acabou falhando, também falha, faz parte do futebol, então eu acho que a gente paga caro, principalmente pelo começo do jogo, mas eu acho que a justiça, pelo que nós fizemos, principalmente no segundo tempo, eu acho que o resultado mais justo, principalmente a partir dos 30 minutos do segundo tempo para o final, nós engolimos o adversário, então era mais do que justo a gente ter empatado, pelo menos empatado o jogo. Professor, desde que você chegou, você pode considerar esse primeiro tempo da BC contra o Mirazol o pior primeiro tempo da BC no seu comando? Em termos de entrada e jogo, nós entramos também mal lá com o Tom Bense, não entramos bem lá no jogo, mas eu acho que aqui até a gente entrou pior, por vários fatores, a gente sabe que o adversário tem qualidade, o adversário sabe jogar, então isso acontece no futebol, por mais que você alerta que a gente tem que entrar ligado, que a gente tem que entrar concentrado, aconteceu isso lá no jogo do Novo Horizontino também, nós entramos e com praticamente um minuto a gente acabou tomando gol, entendeu? Então são coisas que a gente precisa corrigir, faz parte do futebol, só que o futebol não é nos primeiros 20, 30 minutos, o futebol é dividido em quatro tempos, e o primeiro tempo a gente foi muito mal e pagou caro por causa disso. Nos outros três tempos, a gente teve uma atuação satisfatória, competimos, buscamos, corremos atrás do resultado, não nos entregamos em momento algum, fomos uma equipe copeira, uma equipe guerreira, uma equipe que lutou muito, organizada, não fomos de qualquer jeito no segundo tempo, é só ver os números, a partir do momento que você tem nove escanteio, ao teu favor e o adversário nenhum, é porque você pressionou o adversário. A partir do momento que você tem oito finalizações dentro do gol, o adversário tem cinco, o adversário foi mais efetivo, então é a qualidade também, o adversário tem qualidade, é só olhar para o banco deles, eles têm jogadores que dê qualidade, não é à toa que eles estão brigando aí pelo G4, estão a dois pontos do G4, então a gente paga caro e faz parte do futebol, é que isso seja um ensinamento para a gente. O Agel, durante a semana você falou que o ABC precisava ser mais efetivo, principalmente nesse jogo de hoje contra a equipe do Mirasol, por conta da qualidade do adversário. Você acha que faltou o ABC ser mais efetivo para que o resultado pudesse ter sido diferente e o primeiro tempo, você acha que também foi predominante para o resultado final da partida? Eu acho que sim, eu acho que o primeiro tempo foi fatal, principalmente quando você erra, nós tivemos um erro no primeiro gol, uma falha coletiva, no segundo gol também uma falha coletiva, e aí quando você erra com o adversário desse calibre, o adversário dessa qualidade, eles não vão te perdoar, dificilmente vão te perdoar. Efetividade no segundo tempo, eu acho que até a gente teve, tivemos, vai dar mérito para o goleiro, o Muralha falhou no nosso gol, mas depois faz um milagre na frente do Alisson. O Alisson tira dele e é uma arma que nós temos que usar. Quando acaba o primeiro tempo 0x0 aqui na nossa casa, o adversário vai sofrer muito no segundo tempo. É só vocês lembrar o jogo da Ponte Preta. Acabou quanto? 0x0 o primeiro tempo, né? No segundo tempo nós engolimos a Ponte Preta aqui. Foi 2 e era para ser 4x5. E aí você volta para o segundo tempo, vai em posição maior, você ajeita o time, as peças que entraram, o Matheus Anjo entrou muito bem, o Danielzinho entrou bem, o Alemão entrou bem. Mas aí você já está perdendo o jogo 2x0. Aí o desgaste é maior. Aí a força que você tem que fazer é maior. Uma coisa é você estar perdendo de 1x0. Outra coisa é de 2. Então isso que a gente tem que levar do ensinamento. Quando a gente estiver perdendo uma partida em casa, o primeiro tempo tem que ser 1x0. Não pode ser 2. E no segundo tempo você equilibra. Um jogo de futebol não é os primeiros 20 minutos. Claro que a gente tem que entrar atento, que a gente tem que entrar ligado, que a gente tem que entrar mais concentrado. Tudo isso a gente alerta, a gente fala. Mas às vezes não acontece. E nós não precisamos ter que tomar dois gols para correr atrás. Senão fica difícil num time de qualidade. Mas mesmo assim, se você analisar o primeiro tempo, foi 2x0 para o adversário. O segundo tempo foi 1x0 para nós. E poderia ter sido 2x0. Nós criamos mais. O adversário chutou duas bolas. Duas bolas no segundo tempo. No primeiro tempo ele chutou 3 no gol. Fez 2 gols. Então é a qualidade. Então além disso você precisa ter a efetividade. Mas eu acho que a nossa equipe tentou, brigou. O Danielzinho cruzou uma bola na entrada da área, no meio da área. O Tony Anderson se atira de carrinho, o próprio Evandro se atirou de carrinho para ver se conseguia tocar nessa bola. Não conseguiu. Então os jogadores fizeram tudo o que podia. Eu particularmente fico triste pelo resultado. Mas pela entrega, pela postura, pela atitude. Dá gosto de ver o time jogar no segundo tempo. Dá gosto. Dá gosto. Eu não posso apontar nada para eles. Eu posso apontar, isso é uma coisa internamente, nos primeiros 30 minutos. Não fomos bem. Nos primeiros 30 minutos foi do adversário. Mas os outros 3 tempos foram nossos. Então se o futebol tivesse justiça, como não tem, seria pelo menos um empate. Seria muito mais justo pelo que nós fizemos principalmente nos nos 50 minutos do segundo tempo, né? Ficou 45 mais 6, 51. Nós mereciamos uma sorte melhor nesse segundo tempo. Professor Agel, boa noite. Queria saber, você ressaltou muito o segundo tempo do ABC e de fato os números mostram que o ABC teve mais produtividade na etapa final. Inclusive, vocês terminaram, me parece, com oito escanteios, oito ou nove escanteios, né? Nove escanteios no jogo todo. Nove escanteios no jogo todo. Contra números não há argumentos. Isso. De fato. E o que eu queria saber, queria que você explicasse, a opção na escalação inicial, né? Pelo uso do Tony Anderson, que você fez no segundo tempo, o Tony como falso nove, depois entrou o Danielzinho e o Alemão na ponta direita. Por que que essa formação do segundo tempo não começou o jogo? O que é que você pensou, o que é que você queria com a escalação? Não. Escalação, você faz um jogo bom aqui contra a Ponte Preta. Você ganha dois a zero, não sofre gol. Você vai lá em Chapecó, é um jogo dificílimo, você faz zero a zero. O alemão ficou cinco dias, essa semana, sem poder treinar. Teve uma virose. O Anderson foi bem. Fez uma boa partida. Então é normal o Anderson começar e automaticamente eu ia usar o alemão em algum momento. O Horace fez uma boa partida nos últimos dois jogos. O Antônio Anderson, a mesma coisa. O Paulo Sérgio, a mesma coisa. O Paulo Sérgio jogou 90 minutos na última partida, estava um pouco mais cansado. Então a escalação, quem se escala são os próprios jogadores. Se o Andrei está jogando, ele está merecendo jogar. Se o Ramon está jogando, é porque o Ramon vinha muito bem. Nessa partida não conseguiu render tudo aquilo. O Natano fez uma grande partida. O Jonathan acabou entrando no lugar do Fabrício. O Fabrício tomou o terceiro cartão amarelo. Não tivemos o Anderson. perdemos velocidade na frente. Nós não tínhamos um jogador veloz na frente. Perdemos um pouco. Então nós não perdemos o jogo por causa da escalação. Independente de quem começou o jogo e de quem entrou no segundo tempo. Nós perdemos porque nós entramos mal nos primeiros 25, 30 minutos. E o adversário foi lá melhor e fez dois gols. Se aproveitou das nossas falhas coletivas coletivas e fez os gols. E o que vale no futebol não é escanteio, não é finalização, não é volume de jogo, não é chance criada. Não, é bola na casinha. É a posse de bola. Não adianta nós ter posse de bola. Posse de bola eu quero que o adversário tenha. Eu quero ter os três pontos. E faltou isso para nós. Nós precisávamos muito mais dos três pontos. Então eu acho que não passa pela escalação, não. Eu acho que passa o jeito apático que nós entramos, principalmente os primeiros 20, 25. Lá com 30 minutos do primeiro tempo nós começamos a equilibrar um pouco o jogo. E aí no segundo tempo só deu a gente. Boa noite, Agel. Queria saber como é que está a situação do Alisson, né? Porque teve uma hora no final do segundo tempo que ele veio falar com a comissão técnica e estava reclamando de dores na parte posterior da coxa. Foi um sacrifício. Só atualizar mesmo a situação do Alisson e também da mudança tática que você fez. Para reforçar a pergunta do Ícaro, né? Que foi o Tony Anderson jogou como se fosse um centroavante e o Matheus Anjo entrou como armador. Olha, o Matheus Anjo ele pode jogar também como um falso 9. O Tony Anderson também pode ser um falso 9. O próprio Paulo, né? Nós temos que ter criatividade. Eu tenho que ter criatividade. Quando as coisas não acontecem, é as peças que eu tenho. Então eu tenho que trabalhar com as peças que eu tenho, né? Então se nós não temos, só nós temos só um centroavante, um 9-9 de ofício, que é o Paulo Sérgio. E o Paulo Sérgio jogou 90 minutos no jogo passado, se desgastou muito. A gente pode colocar em algum momento o Tony Anderson de falso 9. E ele faz bem. Ele tem qualidade. Eu já vi ele jogando lá no Grêmio de falso 9, na ferroviária de falso 9. O Matheus Anjo, ele joga por dentro. Ele pode fazer também um falso 9, né? Buscar os dois atacantes. Sobre o Alisson. O Alisson realmente, ele veio ali, sentiu uma dor. Tomara Deus que não seja nada de grave. Ele foi no sacrifício, no final, nos últimos 4, 5 minutos. Já não tinha mais peça de reposição, nós não podíamos trocar mais. E o Alisson foi no sacrifício, né? Sacrificou pelo time, né? Sacrificou pela equipe. Isso é fundamental. Agora é deixar o departamento médico. Eu não sou médico. Nós temos o doutor Roberto aí, que é especialista nisso. O doutor Roberto vai cuidar dele, vai ver se tem alguma coisa de grave ou não. Temos aí 10 dias. Tem a data FIFA agora, né? E aí vamos preparar a equipe aí pro próximo jogo que nós temos lá com o Atlético Goianiense. Uma quinta-feira, né? Dia 19. Então, basicamente era isso. Professor, em relação à lateral-esquerda, né? Segunda vez, Gedeilson vem, né? Sendo posicionado. E até quando você vai contar com o lateral-esquerdo nato? Já que o Romário e o Jeffinho ainda continuam, né? O Romário voltou, treinou no time de baixo, né? Mas sem aquelas condições ideais. Na verdade, o Romário vai estar liberado a partir do dia 18. Certo? Ah, nós temos só o Gede que pode jogar na lateral-esquerda. E temos o Jonathan que pode jogar na lateral-esquerda, que em algum momento jogou. Então, lateral, lateral, o Jeffinho tá machucado. Tá lesionado. O Romário, que é da função, né? Que é o jogador que foi contratado pra ser o titular. Tá machucado. Né? Tava com uma flacíte plantar. E vai voltar dia 18. Dia 18 ele tá liberado. Né? Ele tomou a medicação e essa medicação só vai tá liberada a partir do dia 18. Então, a gente não pode usar ele. Agora, a gente tá condicionando ele, tá muito melhor. A dor dele já é uma dor suportável, né? Entendeu? Então, nós estamos usando o que nós temos. É o GDius que nós temos ali, que é o lateral-direito que joga pela esquerda. E que o GDius tem jogado bem. Eu não acho que o GDius tem comprometido, não. Acho que o GDius tem feito até além do que ele pode fazer. Porque é um cara que joga, né? Um destro que joga do lado esquerdo. E é difícil. Você chegar na linha de fundo e tem que cruzar com a perna esquerda. Então, ele vai errar um outro cruzamento, mas na parte ofensiva muito bem. Na parte apoio muito bem. Jogador competitivo, agressivo. Né? Comigo, ele tem rendido muito melhor de lateral-esquerdo do que lateral-direito. Né? Ele tem jogado muito melhor. Né? A gente colocou ele lá contra o Tom Benz de lateral-direito. Ele não fez uma boa partida, assim. Não conseguiu. E depois disso eu botei ele em lateral-esquerdo. E ele tem feito aí, não podemos apontar nada. É o que nós temos. E vamos esperar a partir do momento que tiver o Jefinho à disposição, o Romário à disposição. E se nós entendemos que o Romário tá bem, tá perfeito, tá voando, o Jefinho tá voando, aí a gente vai dar uma oportunidade pra eles entrarem na equipe e mostrar o trabalho deles. Argel, boa noite. Argel, hoje você falou exatamente do Alisson, que fez o sacrifício, né? Ali no final do jogo. Hoje ele completou o seu jogo de número 100 com a camisa do ABC aqui no Frasqueirão. Queria saber a importância dele no esquema do Alvinegro agora nessa reta final de Série B. Não, ele, o Alisson, primeiro que é uma marca muito importante hoje em dia, do jeito que são os jogadores, troca de camisa como troca, troca de clube como troca de camisa. Então o jogador que tá aqui participou de acessos, jogador importante, jogador líder, não é à toa que é o capitão. Eu cheguei aqui, passei a faixa de capitão em alguns, caiu a faixa de capitão nele e ficou com ele. Então acho que é importante, é importante esse reconhecimento por parte do clube, da instituição com o Alisson. É um jogador importante, é um jogador que se entrega, é um jogador que também sofre, como todos nós. Ninguém tá satisfeito com essa situação, torcedor não tá satisfeito, nós não estamos satisfeitos, diretoria não tá satisfeito, mas o futebol é assim. Às vezes eu vi o Flamengo montar um ataque dos sonhos que virou um pesadelo. E era só o Romário, Edmundo e Sávio. Só esses. E virou, às vezes o futebol não encaixa. Então são coisas que acontecem. Agora, eu acho legal, eu acho legal o reconhecimento, principalmente do torcedor, de reconhecer o Alisson, o serviço prestado, que não é fácil. Hoje nos dias de hoje o jogador fazer 100 jogos com a mesma camisa, então isso tem que ser louvável. Agel, boa noite. Na sua última entrevista aqui, você falou bastante, confortou um pouco a torcida em relação a números, probabilidade, né? E claro, sempre depois da derrota, a torcida fica ali um pouquinho mais, com o pé atrás. Como confortar hoje, nesse momento agora, o torcedor que vê cada vez mais distante essa questão da permanência do ABC na Série B? Boa pergunta. Nós temos é que confortar o torcedor, principalmente a partir do segundo tempo. É que o torcedor leva a equipe do segundo tempo, a nossa exibição, a nossa atitude, independente da escalação, independente dos jogadores. Eu entendo o torcedor. O torcedor sempre vai querer o melhor para a sua equipe. E o melhor é quando ganha. Então eu sei que o torcedor está triste, está batido, mas o torcedor veio. Me impressionou hoje o tamanho de gente que tinha. Não sei quantas pessoas deu. Entendeu? Então um jogo nove e meia da noite, nesse horário, difícil. Então o torcedor veio, o torcedor participou, o torcedor empurrou. Principalmente quando a gente fez dois a um, ele incendiou o jogo. Então o que a gente pode fazer para o torcedor é isso, é nos entregar. Eu como treinador, me entregar no banco aí. Eu sou um treinador enriqueto, eu sou um treinador sanguíneo, que eu não paro. A minha voz fica um pouco prejudicada, mas isso é a minha função. Porque eu vejo o torcedor também. Então a gente também tem a mesma coisa. Claro que o torcedor é muito mais emoção, a gente é razão. Eu já estou aí 33 anos no futebol, de cobrança, de crítica, de elogio. E a gente entende isso, a gente sabe e aceita também quando o torcedor vaia. Algum torcedor hoje vaiou no final do jogo, legal, faz parte. Isso faz parte do futebol, a gente fica chateado. Fica triste, mas a gente não vai deixar de competir, de correr, de lutar. E o torcedor também tem que continuar apoiando. Porque o torcedor ABCdista é um apaixonado pelo ABC. A gente sabe como é o campeonato. E se por acaso acontecer, o ABC já jogou uma Série C e já voltou para a Série B. E isso aconteceu ano passado, o Operário e o Paysandu caíram de divisão ano passado. E esse ano eles subiram. Então o futebol é assim, é feito de objetivo, é feito de planejamento, é feito de desafio. Então eu não tenho nada para falar para o torcedor de cobrar alguma coisa, jamais, até porque o torcedor tem nos abraçado, tem nos dado carinho, tem nos dado conforto. A gente pede até desculpa ao torcedor por não conseguir ganhar o jogo hoje. Fizemos tudo possível e impossível. E o torcedor viu isso. E o torcedor tem direito de vaiar, eu vaiar os jogadores, a gente entende isso naturalmente, sem violência. Sem violência pode vaiar, porque ele pagou o ingresso, ele é apaixonado pelo clube. Nós somos profissionais, a gente deu cada gota de sangue hoje. A gente também está aqui, gastando a voz, gastando o suor. Nessa hora aqui, vocês da imprensa também estão fazendo o trabalho de vocês. Então eu espero que o torcedor continue, não abandone o clube nesse momento. Vamos pensar jogo a jogo, jogar com dignidade, jogar com espírito. E quando a gente perder um jogo, que seja assim, atirando, brigando, competindo, fazendo o adversário, tendo nove escanteios, fazendo 18 finalizações no adversário, pressionando o adversário. A final do jogo, o adversário, que é um adversário grande, o adversário se preparou para viver esse momento, investiu. Tem jogadores renomados, tem estrutura, tem condição, tem grana, tem uma folha três vezes mais que a nossa. mas a gente não viu essa diferença toda no campo, principalmente no segundo tempo. E principalmente faltando 20 minutos aí para acabar o jogo. Eles terminaram o jogo com o coração na mão. Eles terminaram o jogo tremendo um pouquinho. E isso para a gente também é gratificante. De alguma forma, a gente evoluiu. O que a gente falou no vestiário, não entrou num ouvido, saiu no outro. Não, a gente falou no vestiário, mudou o posicionamento, mudamos três peças e a equipe evoluiu. Então a gente tem para dar. E quando a gente tem para dar, enquanto a gente tiver tiro, a gente vai continuar atirando nos adversários.